Em Recife, notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, vamos para a notícia. Está a começar este primeiro jornal. O editor é o Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia, Júlio. Vamos conhecer os destaques desta edição. O Ministério da Justiça propõe o Observatório Nacional para executar plano de ação contra o tráfico de pessoas. O Observatório vai ter um secretariado permanente. O Presidente da República felicita o governo e, em particular, o primeiro-ministro Ulisses Correio Silva pela seleção da Cabo Verde para mais um compacto. Desafios do milênio compacto dos Estados Unidos. Aprofundar os conhecimentos em torno dos mecanismos de financiamento do Fundo Verde para o Clima e outros fundos climáticos. Uma questão que vai ser abordada num workshop que reúne técnicos de diferentes departamentos do Estado e da sociedade civil. O Conselho Nacional das Pescas defende a aposta mais substantiva nas energias renováveis no sector e mais recursos financeiros para investigação. O município de São Miguel é o primeiro da Ilha de Santiago que adquire veículos elétricos e hoje inaugura o primeiro posto de carregamento. Parlamentares angolanos na oposição querem que a legislação autárquica seja aprovada. Conhecidos os títulos, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias. Os líderes da União Europeia voltam a reunir-se em janeiro. O primeiro-ministro húngaro, com o seu veto, inviabiliza uma nova ajuda financeira de 50 mil milhões de euros destinados a financiar o esforço de guerra da Ucrânia. No entanto, o primeiro-ministro húngaro ausentou-se da sala ontem, viabilizando o início de conversações para a entrada da Ucrânia na União Europeia. A nova estratégia nacional e o segundo plano de ação contra o tráfico de pessoas, Horizonte 2026, estão concluídos. Os dois documentos vão ser dados hoje a conhecer pelo Ministério da Justiça, num encontro em que participam organizações não-governamentais e da sociedade civil, sindicatos e associações do patronato, além de estruturas do Estado diretamente implicadas, tais como o ICIEG e o ICA e ainda as câmaras municipais. A Ministra da Justiça esclarece que o plano traz como novidade um observatório nacional, cuja proposta de criação está já a caminho do Conselho de Ministros. Estamos a pretender ter uma estrutura permanente que possa fazer o acompanhamento, introduzir os dados, monitorar, também dar soluções e sugestões para que medidas de políticas possam ser adotadas. E para isso, o envolvimento de todos. Todos têm a obrigação de trabalhar, de identificar casos que poderão configurar-se tráfico de pessoas para que possamos é trabalhar, para que haja a paz social. Joana Rosa realça que o Observatório Nacional de Tráfico de Pessoas vai ser incumbido do monitoramento e identificação rápida de eventuais casos. A questão tem a ver com a coordenação, acompanhar políticas relacionadas com o tráfico de pessoas, produzir e recolher dados também para partilha, trabalhar manuais que poderão ser distribuídos nas escolas, nas comunidades vulneráveis, para que as pessoas possam melhor saber, entender, por exemplo, até definir e bem saber distinguir esses vários fenómenos. Por exemplo, a questão do tráfico relacionado com a exploração para fins sexuais, a questão que tem a ver com a própria exploração no trabalho, que poderá ocorrer sobre várias modalidades, a questão que tem a ver com a própria, eu diria, a mendicidade forçada também, a questão da prostituição infantil. A elaboração da nova estratégia nacional e o segundo plano de ação contra o tráfico de pessoas conta com assistência técnica do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias no quadro de um projeto de reforço de capacidades nacionais gerido pela CDO com financiamento da União Europeia e da Alemanha. O Hospital Batista de Sousa em São Vicente vai ganhar nova maternidade e pediatria. As obras de construção são lançadas hoje numa cerimónia a que preside o Primeiro-Ministro. O novo edifício ocupa uma área superior a 5 mil metros quadrados. O financiamento é do governo chinês e está calculado em 1 milhão e 200 mil contos. O programa de hoje é intenso. Visitas e equipamentos sociais de várias localidades da ilha. No fim, o Lisco Rei Silva vai ao Centro de Emergência Infantil e ao Lar Nhojunga administrados, os dois pelo ICA. Entretanto, o Lisco Rei Silva vai pronunciar-se pela primeira vez sobre a atribuição pelos Estados Unidos do terceiro pacote. Cabo Verde foi selecionado pelo Conselho de Administração do programa Desafios do Milênio Norte-Americano, criado em 2004. Além de Cabo Verde, outros países africanos foram também selecionados. Uns para continuar os pacotes desde o início, como é o caso do Senegal, e outros que entram pela primeira vez, como Serra de Oa. O Presidente da República, em nota de imprensa divulgada ontem, diz que a decisão da administração do Millennium Challenge Corporation traduz o reconhecimento do compromisso de Cabo Verde com a governação democrática e dos ganhos já alcançados na realização do desenvolvimento e na redução da pobreza. José Maria Neves, felicita o Governo, vivamente. Em especial, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva exorta todas as caboverdianas e caboverdianos a celebrar em muito bom momento para a nação e para o processo de desenvolvimento. O pacote de Cabo Verde é destinado a reforçar a integração na região da NCDO. A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, vai ser instada a esclarecer as reivindicações da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde, que fala à comunicação social à mesma hora do lançamento das obras do Hospital Batista de Sousa obras de nova maternidade e pediatria. Os psicólogos têm dois pontos em agenda. O mandato da Comissão Instaladora da Ordem precisa ser renovado uma competência da Ministra da Saúde. Em segundo, o apoio financeiro mensal contratualizado com o Ministério da Saúde em outubro do ano passado continua no papel. Aprofundar os conhecimentos em torno de mecanismos de financiamento é um dos principais objetivos do workshop sobre o quadro internacional de acesso ao Fundo Verde para o Clima e a outros fundos climáticos. Um evento promovido hoje pela FAO e pelo Governo, junta técnicos de diferentes departamentos do Estado, levência no mão e também elementos da sociedade civil. O ateliê surge na esteira do projeto Reforçar as Capacidades de Cabo Verde na abordagem dos efeitos das alterações climáticas em setores-chave da economia azul. Trata-se, segundo o responsável do programa FAO Cabo Verde, de um projeto financiado pelo Fundo Verde para o Clima, com vista a apoiar Cabo Verde na definição de políticas e abordagem às questões climáticas na economia azul. E o objetivo deste ateliê é de apresentar resultados de um estudo de avaliação dos riscos climáticos nos setores da pesca, aquacultura e turismo e energia, que já tinha sido objeto de discussão em março deste ano, e também aprofundar os conhecimentos dos parceiros das instituições sobre o quadro internacional relativamente às alterações climáticas e mesmo o Fundo Verde para o Clima e outros fundos climáticos que estão disponíveis para países, mas que no caso de Cabo Verde e muitos outros, particularmente pequenos estados insulares, possam conseguir aceder aos recursos disponibilizados. Cátia Neves explica que o estudo de avaliação dos riscos climáticos foi realizado pela Divisão de Análise de Risco Climático da FAO e projeta o impacto na economia azul de fenómenos como a subida do nível do mar, o aumento da temperatura da água, a acidificação oceânica e alterações na distribuição de peixes e biomassas em Cabo Verde como na subregião africana. Espera-se que não só na nossa zona, como também na zona próxima da zona Gala Mauritânia, possa haver uma redução da biomassa em termos de atum, de atunilhos, e também os efeitos da subida do nível do mar poderá ter nas infraestruturas que estão localizadas mais na zona costeira, sejam elas turísticas ou não. Portanto, esse estudo também fez toda essa avaliação de quais seriam os impactos do aumento do nível do mar para o caso de Cabo Verde. O estudo é apresentado hoje num ateliê que junta técnicos dos diferentes departamentos do Estado, Academia, Sociedade Civil e associações profissionais do setor privado. Pretende dotar os participantes de conhecimentos em torno do acesso ao fundo verde para o clima e outros fundos climáticos. O ateliê decorre das 8h30 às 13h na Escola de Hotelaria e Turismo na cidade da Praia. O Conselho Nacional das Pescas defende uma aposta mais substantiva nas energias renováveis e mais recursos financeiros para a investigação nas pescas. Duas ideias, Arnaldo Borges, para o incremento da indústria pesqueira. Investigação é uma delas. O Diretor Nacional das Pescas Carlos Monteiro defende que ela deve fortificar e atualizar as avaliações porque é o que os armadores e a sociedade esperam. Por isso eu penso que a investigação precisa de mais recursos. Normalmente a informação é a base de tudo, mas muitas vezes temos que alocar tanto condições financeiras e técnicas para que possamos ter uma dose de informação que permita ao decisor tomar, por um lado, medidas atempadas e também medidas concisas. Devo dizer que o Ministério, no seu todo, está engajado a ser um parceiro com todos os players, com todos os setores, na procura de soluções e de propostas para promover e para desenvolver o setor. Outra questão muito importante e por isso vista na reunião de conselhos às pescas, a necessidade aposta nas energias renováveis, havendo já experiências com resultados. Vimos o exemplo típico aí do cais de Sanicolau, do complexo, que toda a cobertura é energia renovável. E é a ilha que tem o preço de gelo mais barato do Cabo Verde, porque baixou as faturas de energia. Eu penso que as outras ilhas devem seguir esse mesmo modelo, essa mesma perspectiva. O Ministro do Mar presidiu o encontro Abrão Vicentes Avança com prioridades para que se ganhe mais com a indústria pesqueira. Cais de pesca de São Vicente é uma delas. Ter um cais de pesca, o complexo de Frescomar, de facto, em Naport está disponível, já o disse, para cofinanciarmos a questão da instalação da energia renovável. Palmeiras é uma prioridade máxima. Promoviu uma reunião com o PCA da Enapor para que haja disponibilização imediata de um dos cais em Palmeiras para os trabalhos do cais de pesca, mas, obviamente, nos trabalhos da segunda fase, nós acreditamos que poderemos concretizar, de facto, no dia em que a Enapor abraçar totalmente o setor das pescas, eu creio que teremos também aqui um outro parceiro. A Enapor já é um bom parceiro, mas eu creio que há aqui um passo que podemos dar para compreendermos que um dos maiores setores industriais que temos e que podemos ter no futuro, com a aquacultura a funcionar em pleno, é sem dúvida, também negócio para a Enapor, é sem dúvida, a questão da indústria pesqueira. O Conselho Nacional das Pescas avança com propostas de investimento para ganhos no setor. O município de São Miguel é o primeiro da Ilha de Santiago que adquire veículos elétricos, sete de uma sentada. O presidente da Idilidade, Hermélio Fernandes, está apostado em colocar São Miguel na linha da frente da mobilidade elétrica e hoje, na Nivaz, é inaugurado o primeiro posto de carregamento. A inauguração está agendada para as 11 horas no Passos do Conselho e a iniciativa, segundo o presidente da Câmara Municipal de São Miguel, se enquadra na ambição do país de até 2050 atingir a transição energética. Lembre-se que o município de São Miguel também tem o seu contributo para que o país possa cumprir as metas da transição energética no horizonte 2030 e no horizonte 2050. Portanto, nós estamos a engajar, estamos empenhados, estamos a trabalhar nesse sentido. São Miguel, a gente vai lançar um concurso para a produção de licenças de táxis com a colocação de veículos elétricos, a Câmara Municipal já tem a autorização da Assembleia Municipal para a aquisição de veículos elétricos e nós estamos a trabalhar no sentido de criar as condições para que no município de São Miguel também os privados possam também aderir a esta iniciativa. Com o Oval da Assembleia Municipal, foi realizado um concurso de atribuição de licença para táxi elétrico. Sem detaliar dos incentivos para esses taxistas, Herménio Fernandes avança que para além dos quatro veículos que a edilidade local vai adquirir em regime leasing, o Conselho vai contar com mais três veículos elétricos. Já em 2024, teremos mais de sete veículos elétricos no município. Portanto, temos privados que têm neste momento um processo neofântico para trazer para o município veículos elétricos. Portanto, são veículos que foram importados e aguardam o processo. Nós estamos a crer que já em 2024, teremos mais de sete veículos elétricos, pelo menos, dos investidores da Câmara e dos privados no município. Nós vamos continuar a investir e agora a nossa meta é trabalhar para garantir a mobilidade elétrica e a descarbonização. Herménio Fernandes diz que essa iniciativa completa outras ações envolvidas no município e que visam garantir o melhor posicionamento do município ao nível nacional e ainda contribuir para a mitigação das alterações climáticas. As contas do Estado 2020 devem ser enviadas ao Ministério Público para efeitos de averiguações. É uma sugestão do deputado Julião Varela, sugestão ao Governo, ontem na declaração, depois da votação da Resolução que aprova as contas do Estado, com abstenção da OCDE e a concordância do Movimento para a Democracia, o essencial com o jornalista Eugênio Teixeira. Na visão da bancada do maior partido oposição, há várias irregularidades que precisam ser bem esclarecidas, por isso Julião Varela justifica o voto contra e espera que o documento seja enviado ao Ministério Público. Como o Governo diz que o relatório de auditoria à Covid foi entregue ao Ministério Público, nós também entendemos que as contas do Estado de 2020 devem ser remitidas, portanto, ao Ministério Público para efeitos de apreciação. O Governo ultrapassou a lei do endividamento público, tem 3,3%, e as alterações orçamentais não foram comunicadas tempestivamente ao Parlamento. O Governo, como diz que quem não deve, não teme, deve aceitar que as contas de 2020 sejam enviadas ao Ministério Público. O CIDE absteve-se por entender, conforme o deputado Junção de Luís, a falta de respostas concretas sobre um conjunto de preocupações que os democratas cristãos colocaram. O parecer do Tribunal de Contas também não tem nada a ver com Covid. E o parecer do Tribunal de Contas, aqui, é claro que algumas situações na Conta Geral de 2020 podiam ser tratadas de forma diferente. Mas o Governo entendeu que como vamos é devagar a passo de tartarugas e, portanto, entendeu que ainda não é tempo de suprir todas as falhas, todas as recomendações. Contrariamente à oposição, o deputado Celso Ribeiro explicou porquê que o MPD votou favoravelmente a Conta Geral do Estado de 2020. Existe uma regra na contabilidade, sim, a colega Julião Flam, que é diferimento. Não necessariamente, se não projetar-lhes ano, nunca executar-lhe na totalidade, que até nada que a Flamma nunca pôde diferir ao longo do tempo. E é o que precisa ser feito com toda a transparência e com todo o rigor. Portanto, nós no voto, esse conta, permitindo salva-vida, permitindo mantepoço de trabalho, permitindo manteligação entre as ilhas, permitindo fazer o país estabiliza, estaremos do lado da verdade, do lado da transparência. E esta conta representa a verdade e a transparência. Conta Geral do Estado de 2020, aprovada, com votos favoráveis do MPD, votos contra do PSV e abstenção da Ocide. Já na votação da proposta de lei, que regula a utilização da pulseira eletrónica e propostas de resolução para a ratificação do acordo entre Cabo Verde e Reino do Marrocos, para a supressão recíproca de vistos para detentores de passaportes ordinários e que altera o acordo de Marrakech, que cria o MC, acordo sobre as subvenções à pesca, foram votadas por unanimidade dos deputados. Os militantes do Partido Socialista Português votam hoje e amanhã, para escolher o sucessor de António Costa, Primeiro-Ministro no Governo de Gestão. Pedro Nunes Santos, Antigo-Ministro das Infraestruturas, José Luís Carneiro, atualmente Ministro na Administração Interna, e Daniel Adrião, são os três candidatos. O Congresso do Partido Socialista está marcado para os primeiros dias de janeiro. parlamentares angolanos na oposição, querem que todo o pacote legislativo referente às autárquicas seja aprovado. O vice-presidente do MPLA reafirma em declarações ao Jornal de Angola, que o pacote, ainda no Parlamento, vai estar concluído no próximo ano. Reportagem António Chocolate. A deputada Florbella Malaquias, do Partido Humanista de Angola, diz não entender a razão da pausa que se assiste na conclusão do pacote legislativo autárquico. De acordo com Florbella Malaquias, o documento que institucionaliza as autarquias está em modo stand-by. As autarquias é um processo que está em stand-by. Não gosto muito de futurologia, previsões que, eventualmente, não venham a acontecer. E Rui Malopa Miguel, do grupo parlamentar misto PRS e FNLA, fala na falta de vontade política dos órgãos de decisão. É uma questão da vontade política. É esse o nosso entendimento. Quando o partido, na situação, entender que há condições políticas para a realização de eleições, então, as leis que estão em falta do pacote virão à mesa da Assembleia Nacional para a discussão. Para o deputado Adalberto Coxa Jr., é hora de abraçar o poder local. O MPLA continua a mostrar medo enorme de abraçar o poder local. Cada dia e cada ano que passa sem o poder local, é cada ano que nós perdemos aquilo que o poder local pode trazer a qualquer país, que é cidadania, direito, capacidade de proximidade entre os governados e os governantes e um elemento complementar de governação, que nos põe muito mais próximo para a solução dos mil problemas que nós temos e que o governo central, sozinho, nunca vai conseguir resolver. E a deputada Luísa Damião, do grupo parlamentar do MPLA, garante que já foram dados passos sólidos e seguros para a implementação das autarquias. Também vice-presidente do Partido do Poder em Angola, acredita que, em 2024, a matéria será tratada. Foram dados passos sólidos e seguros. A maior parte do pacote legislativo autarquia está aprovado. Faltam algumas leis complementares. E eu estou convencida que no próximo ano nós vamos tratar desta matéria no sentido de, então, podermos completar todo o pacote legislativo e as leis complementares para que possa, então, efetivar-se as eleições autárquicas. Deputada Luísa Damião, também vice-presidente do MPLA, na cerimônia de cumprimentos do fim de ano na Assembleia Nacional. O presidente Pedro Pires, ao lado da cientista de computação, portuguesa Manuela Veloso, recebe hoje o título de honoris causa do Instituto Universitário de Lisboa. A apresentação de Pedro Pires vai ser feita por Rui Pena Pires, um professor catedrático de Sociologia e investigador na área das migrações. O presidente da República, José Mareneva, está em Lisboa e vai assistir ao doutoramento honoris causa de Pedro Pires, uma cerimônia que se enquadra nos 50 anos do 25 de Abril, mas assinala também 51 anos do Instituto Universitário de Lisboa. Júlio Vera Cruz Martins, na apresentação desta edição do Primeiro Jornal, quando já passam 23 minutos das sete da manhã. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.